E aí gente, o palco tá caindo, a parte da estrutura, primeira mão pra vocês, ó Muita chuva mesmo no crato Até o palco se fechou Olha aí, ó Olha aí gente, o pessoal tá vindo aí, mas não tem ninguém não Não tem ninguém lá embaixo Mas tá chovendo muito aqui no crato, muito mesmo E o show não para, não para mesmo Parece que o show parou, gente Ela falou do problema aí da estrutura Né, tem muita gente correndo, socorristas já foram olhar Eu não sei o que tá se passando Porque realmente tá muito forte a chuva Mas vocês podem